E aí, linda Vim, meu filho goto. Tive pecado, vence pecado, meu filho goto. É o gacaria Cuc. O quê? É o gacaria Cuc. Eu fico daoso! Não é aqui não! Não é aqui não, meu filho! É aqui não, Alpino, de zez! Alpino! Alpino de zez... Ela tá um pouquinho roxo... Mas... e aí é é é é é é é é é ah é não é é é é é é minha bonequinha da 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 minha bonequinha Deu deu